Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda 100 Santa Cruz, no setor amarelo Pessoal, passando por cá, olha só que conjuntinhos fofos, maravilhosos e bonitos Pessoal, TR Kids, olha só que coisa mais linda aqui pessoal Pessoal, primeiramente, peço a vocês que se inscrevam lá, fornecedores do Calçadão Toda a mercadoria do Calçadão, vocês vão encontrar lá E aqui, Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda 100, vocês vão encontrar aqui Pessoal, olha, ao comprar, eu pedi disso, tu vier através do canal pra eu me ganhar aquela moral, tá bom? Eu sei que vocês estão comprando aí, não estão dizendo, não estão vendo as informações e as dicas, olha só Deixa eu passar com calma aqui pra vocês ir observando Olha só pessoal, que conjuntinho lindo aqui, o mais lindo que o outro Em diversas estampas diferenciadas, com os desenhos aqui Como é o nome que se fala, porque tem um desenho? São temáticos, né? Temáticos, isso Desversários também? Olha só pessoal, que oportunidade de ouro Olha aqui, que lindo pessoal Tem que passar com calma aqui pra vocês ir observando O mais lindo que o outro E o precião aqui é ótimo O precião é bom demais pessoal Bom demais mesmo Pessoal, a gente pode também aqui Fazer na dinâmica que vocês desejavam Vocês dizem a estampa ou o desenho, a gente printa e faz acontecer no tecido, não é mãe? Olha só que oportunidade Pessoal, os pijaminhas, não é mãe? Isso, esses aqui são macacões Macacões Os pijaminhas ali em cima Os pijaminhas estão custando quanto? Eles estão de 0 a 10 meses Do 0 a 3 meses As duas pessoas estão até 6 meses, independente da que é Olha só pessoal O valor desses vestidinhos aqui Eles são 6,50 atacados 6,50 pessoal, atacado Qualquer uma dessas peças, com exceção da Quirana, que é só pôr de um dia de bora Dá 5 reais A 5 reais Olha só que oportunidade de ouro Um mais lindo que o outro Agora, gostei demais O preço é show de bola Uma oportunidade de ouro Isso daqui é a mesma coisa dele? Esse aqui são conjuntos padrões Esse aqui são 8,50 São 3 peças Olha só pessoal Conjuntos padrões, 3 peças Esse é o casaquinho O boro e a caixa Olha só que oportunidade de ouro A 8,50 Que oportunidade Deixa eu trazer pra cá e perguntar o valor desse aqui Esse daqui de mate é o mesmo valor? 6,50 6,50 Que oportunidade Que tecido é que você trabalha? Esse aqui que é sublimação A frente dele é 100% poliéster Mas o resto da peça é 100% algodão Olha só Já esses aqui que a gente trabalha no serigrafia A peça toda é 100% algodão Que oportunidade Então tá aí Vamos escutar A partir de quantas peças Pedido mínimo pra entrega Pra excursões e transportador A partir de 10 peças já saem no valor dessa casa Olha só pessoal Pra sair na entrega do mundo assim Pronto Até na excursão É isso? Isso Pessoal a partir de 10 peças Tá fácil demais pessoal Então é só ligar e comprar Pessoal vou passar o telefone aqui Olha só pessoal É TR Kids Moda BB Pessoal vai lá no Estragando a Turma A turma lá toda semana A turma lá toda semana Tá autorizando Mostrando várias mercadorias diferenciadas E o telefone que eu passo pra vocês É aqui ó 8 1 Pernambuco 9 da frente 96 52 49 65 Pessoal é isso aí a oportunidade Deixa eu passar aqui Ô mãe a anumeração do box aqui Ele é na rua E Rua E O box 120 Setor amarelo Setor amarelo Pronto mãe Beleza Obrigado Pessoal vai ligar pra senhora Tá bom Pessoal vou comprar o pedido Estúdio através do canal Pra gente ganhar o carinho Nosso fornecedor Leve esse link pra quem tá começando Montar sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente não Porque aqui a gente é fábrica pessoal Olha só que maravilha pessoal Num precião desse Deixa os seus babies bem vestidos E num preço que não vai ganhar seu bolso Porque num precião desse pessoal A gente veste a garotada todinha Tá bom Deu até vontade de ter uma creche Só pra vestir os meninos Olha só que oportunidade